Hoje vou voltar de madrugada Sem que ela vá brigar comigo Hoje meu coração não tá com nada O que você fez é todo amigo Ela não tem culpa do meu peito Ela não conhece meu passado Quando ela abraça a igreja O coração está do outro lado Do outro lado da cena de três Tem ninguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Eu estaria nesse barato Eu sei que falei só uma pele Porque não acho certo e nunca faço Se eu pudesse ficar com as duas Eu estaria nesse barato Eu sei que falei só uma pele Porque não acho certo e nunca faço Eu estaria no più Ela é uma pele Eu estaria no più Então não acho que você está